Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Alex Aqui quem fala aqui é o Alexandre E salve aí galera, aqui é o Hillary E galera, é o seguinte, a gente tá começando uma série nova aqui nos nossos 3 canais No canal do Xande, no canal do Hillary e no meu canal Lembrando que no canal do Xande esse é o primeiro vídeo dele, então É o primeiro vídeo, velho Então gente, pra quem não assistiu o trailer, eu postei o trailer no meu canal de madrugada Porque eu queria botar de madrugada pra poder poucas pessoas aí verem Pois é, o Hillary acompanhou É o seguinte, a gente tá numa seed de vila aqui que eu já trouxe no meu canal Então se você não viu, passa na descrição e vê E a gente vai começar uma série com basicamente Esses começos de série, a gente só tem 5 objetivos Que são, o primeiro é encontrar carvão que vale 1 ponto Encontrar ferro que vale 3 pontos Encontrar diamante que vale 10 pontos Matar 5 creepers que vai valer 5 pontos também E ir pro Nelly e matar um Blaze e conseguir a Vareta Que vai valer 30 pontos Então mano, vai ser hardcore pra caramba Quem tiver mais pontos até o final da série A gente vê aí como é que vai fazer, velho Vai ganhar alguma coisa ou quem tiver menos pontos vai pagar algum desafio e tal E você que lá Então tá todo mundo gravando, então quem quiser falar agora, fazer essas coisas aí É nóis, velho Vamo que vamo, moleque Mano, tem um village ali fazendo filhos, velho Meu Deus do céu, velho Eu vi que são 3 villas aqui na seed Mano, tem muito Vocês não tão nem ligando o que eu vou fazer O que foi? É, qual é o primeiro objetivo mesmo? Primeiro é encontrar carvão Carvão, carvão, carvão No caso são 3 villas e sabe o que acontece? As duas tem casa do Ferreiro Eu já tenho ferro e uma picareta Alô, cara Opa, já consegui Eu consegui 5 pontos É, 5 pontos, 5 pontos Eu me esqueci, cara Eu vou pra... Quem chegar na outra casa do Ferreiro primeiro ganha mais pontos, hein? Corre, moleque Correndo, negada Ah, cara, eu tô tomando Eu fui logo pegar madeira Cara, cadê a outra vila? Cara, eu vou ficar aqui na vila Ah, não, vai, 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 pelo amor de Jesus Eu cheguei primeiro Eu não queria te decepcionar, mas essa vila eu já peguei Já peguei o dessa vila Mano, é bom que essa vila tem uma casa na montanha, velho Velho, eu já tenho 3 pontos Eu vou até anotar daqui a pouco Eu tenho que pegar madeira, eu tô enrolando Eu achei iron Achou iron? Ah, cara Vale, vale Só encontrar iron já vale Meu Deus Ah, mas tu já encontrou, hein? Mas pega, pega o iron, que é bom, mano Ah, moleque Tá, todo mundo com... Achou uma picareta de pé Todo mundo com 3 pontos já, menos o Hillary Mas não achou ferro Galera, é o seguinte Eu acho que o começo do meu vídeo deve ter bugado o áudio Porque o que acontece Eu acabei meio que desconectando o meu microfone Então desculpa, tá? Se o áudio tiver ficado ruim Me desculpa de verdade, velho Deixa eu conferir Eu reparei que o áudio tava passando aqui Eu não tinha notado, gente Desculpa mesmo, gente Eu achei, eu achei mais iron Quanto mais iron, mais... Não, não Já completou uma, efetivamente só é uma Tá, então É melhor pegada Tá, gente Eu voltei e o Minho tô entrando Então vai dar uma travadinha Voltou todo mundo, beleza Porque o que acontece... Tem outra Tem outra casa do Ferreiro O Hiller já deve ter vindo nela Não, você precisa de ferro Ó o Hiller querendo roubar a gente Que feio Que feio Tô brincando, galera Relaxa, não É tudo aqui Nós tamo tudo na paz, né Hiller Dá aqui o tapinha da amizade Vem cá, toma Toma aqui em nome da nossa amizade Vem cá, mano Em nome da nossa amizade, velho Vou te dar um presente aqui Em nome da nossa amizade, velho Toma aí, ó Seja feliz Uma maçã Nem vale ponto isso Não Obviamente que não, né, amigão Ele não ia te dar ponto Tá louca, velho Ia dar ponto pra ele O negócio da vida tem beta-terraba Eu não tô aqui com a mão Eu achei raiva Eu não achei cabra, velho Eu vou procurar a mina, velho Eu abraço aí pra quem Não tem mina, 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 mina Não, eu já vou passar a mina Espero que o meu microfone agora esteja conectado Está conectado Desculpa, gente Pelo começo lá Tá, acontece nas melhores famílias Ah, mas eu preciso de carro Acho que achei mina Eu preciso achar um lugar aqui Muito chato, velho Eu peguei pouca madeira Só o suficiente pra mim Tá minerando o cara já, velho Ah, eu tô aqui perto dele Vou botar ele, velho Que eu sou amigão, velho E aí, como é que tá a vida? Rapaz, cara Não, vamos fazer aqui perto de você, né, cara Nada mais Cadê tu? Ei, sai daí Eu e a minha mina, cara Ei, rapaz O que é que tu tá fazendo aí? Abraços, amigão Abraços Aqui não tem essa Aqui cada um Vai, vai que vai, mano Vai que vamos, velho Só vindo Muito, muito foda-se Na live, velho Ó, eu e o Alexandre Já completamos um objetivo Que vale a 5 pontos Eu tô com uma de iron Merdo Especialmente iron, velho Nem tá Tu fez de iron também? Todo mundo Tinha que querer ser de iron, velho Mano, quem encontrar carvão é mito, velho Já comecei Ah, velho O Healer já tá com Um ponto É um ponto Opa, iron Ah, mas eu já tinha Decepcionado Mas aqui, como eu sei Que vai ter o objetivo De ficar com o iron É, cara Eu caí aqui Cada carvão vale um ponto Ou só o carvão em si É só o carvão em si Vale um ponto Como eu sei que A gente vai ter o objetivo De fazer com o iron Ah, a gente já chegou No bedrock Nossa Diamante, hein Queria nem falar, não O quê? Não Porque a gente pode Encontrar diamante aqui agora Que louco Fica tranquilo Também não sou assim, não, amigo Tu disse que já tava no bedrock Eu tô no bedrock Bedrock malocado, velho Eu tô no meio da corte Calma aí, Alex Eu vou te me combar aí Tipo que me combar, mano Não tem que se combar, não, velho A gente é amiguinho, velho Era só que não tem roubado Eu não fiz nada, cara Se tu vier aqui eu te mato Já noiteceu Eu achei uma caverna aqui, mas não sei Já noiteceu aí também? Já noiteceu já Eu tô de boa Carvão! Opa! Molecada, muito obrigado, mano Eu não sei, deve ter muito molho Bem que pra dentro Doido, cadê, doido Já tô com Cara, eu não Seis pontos Eu não achei a minha minha bancada Tá em cima da tua mina Será que a corrida ali não quebrou? Não, cara Minha bancada de mil Tá bom Então faz outra, caramba Eu queria achar ferro, não sei Ah, eu já achei ferro Eu queria matar um blazer, hein É, querer Todo mundo quer, né, velho Quem não quer matar um blazer Eu vou fazer o... Nossa Eu esqueci que a dificuldade não tava ligada Mas a gente vai ligar agora Porque eu quero fazer uma coisa Que eu gosto de fazer Porque... Vamos lá, dificuldade ligada Ao máximo, amigala Meu Deus! Vamos aqui, vamos Vou lá pra fora, moleque Eu quero completar um objetivo Caramba É o objetivo, mano Qual é o objetivo? É meu objetivo de vida, velho Agora que eu vou entrar na vida Eu entendo Eu poderia muito bem Entrar debaixo da terra Não sei, mas só que ia ficar Bota aí pra mim, por favor Obrigado, não, mano Você é fora Cara, só falta uma Só falta uma Ovelha Vou fazer um esforço Pra sobrevivir também, né Beleza É nozes Vem cá, se você seguir Eu vou até fazer um quadro Eu acho que eu vou fazer Beleza Eu já tenho três lãs Quatro, na verdade Pronto, já tem uma arma Que vai me fazer Matar todos os Creepers, velho Que arma é? O Antinomite? Zombie Village Nossa, mano Vamos colocar o objetivo De conseguir um lobinho, gente Nossa Nossa Ah, velho Ele morreu, ele morreu, ele morreu Não, não pega meus itens, não Não vai pegar itens, não Não, mas eu tava atrás Eu acho que você seria o melhor Quem dessa série, mas É claro, o mapa Tá sendo gerado por mim Então vai dar uma travada No meu mapa Seu lixo Alguém tá me batendo Você já tá achando que Tipo, na, ele foi o melhor Ele morreu por um village Eu não morri por um village Eu morri por um esqueleto Eu não tinha o que? Eu não me peguei na tricônia E eu tô ficando meio que Com fome, não sei? Eu tô tentando Matei ele, matei ele, por favor Cara, eu tô meio que cercado Matei, obrigado, mano Não vem pra cá, não vem pra cá, não Tô pegando meus itens Tô meio que cercado Tem um clube ali na frente Tem um esqueleto ali no lado Eu tô achando que fecha embaixo Entado Tuas coisas tão mais ali na beirada Tô reparando Achei ferro Ae, finalmente Achei ferro Eu construí aqui 5 points Deu 10 pontos, na verdade Que 10 pontos? Cada ferro, né? 5 pontos? Não Nada tem essa É só Só se tu achar já vale isso Cara, é louco, mano Eu quase que tu achar aqui Eu tô sabendo muitas regras Mata, 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 mata Tu tá com os queiro, cara Obrigado, mata Galera, se o meu ficar dando essas travadinhas É porque eu tô gerando o mapa Então Vocês tem que entender Que pesa muito, muito, muito Pra mim o mapa É Vocês abaixam a renderização de vocês Por favor Baixa pro mínimo De vocês Porque senão vai ficar Gerando o mapa mais longo E tipo, vai sugar a minha Nossa, o meu tá travando pra caramba Ah, é O de vocês não Tá, espero que não É, a minha tá travando demais Tá, destravou, beleza Se não tá de boa Pode duplicar de boa aí Não, o de vocês não vai aparecer não, mano Porque é o meu que é o gerador Então, você não tem render Vem cá, aranha Vem Vem, aranha Morre queimada aí, ó Morre queimada aí Nossa Nossa É porque eu tinha um batido nele Nossa senhora Me dei a mão Tinha um aranha Quero me matar São cinco creepers Que precisam ser mortos, né Só eu que não tenho carne, velho Vou ter que pegar Carne de zumbi O cara vai comer, velho O que é que tem? O que é que tem? Ah, eu fiquei enfeitiçado Enfeitiçado Envenenado, cara Eu sou esperto Vou matar a vaca pegando fogo E eu vou pegar o item dela Porque eu sou genial Eu acho que eu tô bem distante Não tem da Da vila Eu não sei onde tu tá, velho Cadê tu? Eu sei porquê, mas eu não fui Matando a vaca Morre, vaca E uma aranha aqui, velho Morre, vaca Morreu, ela me deu carne Ai, eu vou morrer Ai, caramba Ei, não pega minhas coisinhas, não Não, ninguém vai pegar o item, não, mano Relaxa Doido, morreu no seu dia Eu morri Ah, mano Se tu não sabe Vai ter que procurar Fica parada aí, Alex Que tu Eu morri perto de tudo Ah, eu tô vendo Olha os teus itens Claro que tem que matar ele Não, mas é porque Por que que tem tantos Fecha a porta Eu não tô achando Eu tô na vila ainda Eu tô na vila, mano Segui recurso Então, galera É o seguinte Eu vou finalizar o meu episódio por aqui Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu Lembrando que o canal do Xande e do Healer Vai estar na descrição Passa no canal do Xande É novo, velho É novo, canal novo Criado ontem Então, passa no canal dele, gente E se inscreve Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou É nóis E fui E fui